Essa canção que eu vou cantar agora, ela tem feito parte da minha vida, ela é minha trilha sonora e eu passei uma luta muito grande, Juliana, muito grande mesmo no Brasil e no momento que eu achei que eu estava só, eu ouvi uma palavra me dizendo Amanda, acalma teu coração porque eu estou no controle de tudo e é isso que eu quero cantar pra você que tá aí do outro lado da tela o desespero bateu na tua porta, mas Jesus está no barco e só a presença dele na tua vida é o suficiente Glória a Deus Sossegai 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 Eu sou um farol que brilha na tua vida Que muda a sua história Que sara tuas feridas Eu sou um farol que conduz você no vento Que acalma a tempestade Escute o que eu estou dizendo Sossegai 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 Toma, Senhor O controle da minha vida Toma, Senhor O controle dessa situação Ele precisa ouvir Toma, Senhor O controle da minha vida Toma, Senhor O controle dessa situação Eu estou no controle de tudo Eu estou no controle de tudo Eu estou no controle de tudo Acalma o teu coração Eu estou no controle de tudo Eu estou no controle de tudo Eu estou, eu estou, eu estou Sossegar 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 Levanta a sua mão onde você estiver e pede socorro pra Ele Peça socorro pro dono do mar O dono do vento, é Ele que acalma a tempestade na tua vida Peça pra Ele vir ao teu encontro essa noite E te socorrer no meio dessa tempestade Ele está vindo te dizendo Sossega, sossega o teu coração Sossega 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 Olha o que Ele está dizendo pra você irmã Eu estou no controle de tu Eu estou no controle de tu Você pode ouvir a voz de Deus aonde você está Eu estou no controle de tu Eu estou no controle de tu Eu estou, eu estou, eu estou Sossega Ele está Ele está no controle Dessa situação Ele está Ele está E achei a boa Que amor E achei a boa E achei a boa E a boa E achei a boa Aleluia